Pode falar, com um time desse o nosso estado está muito bem representado, não é mesmo? Até que podia ser um concurso de beleza, mas a Nath, a Thaís, a Lani e a Rayana vão mostrar toda a habilidade no futebol em Goiás. Elas viajam hoje para a capital goiana, onde participam do Campeonato Brasileiro 4x4. Estamos na torcida, meninas! O Espírito Santo é mesmo um celeiro de lutadores. Sempre tem um capixaba nas cabeças das competições de MMA, Kung Fu, Judô e no Kickboxing, como é o caso do Bruno Fraga. Olha aí a medalha na mão dele para confirmar o que eu digo. Ele conquistou o bicampeonato brasileiro de Kickboxing. Parabéns para o Bruno e também para o Denis Souza, o mestre dele. Parabéns para o Bruno e também 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 para o Bruno e